Bolsonaro já está admitindo a derrota. Ele sabe que a PEC do voto impresso não será aprovada no plenário nessa semana. Mas na verdade o Bolsonaro nem queria que essa PEC fosse aprovada. Ele não queria nem que ela fosse votada. Mas isso a gente vai explicar ao longo do vídeo. Fique aqui comigo, já deixe seu like, clique para ver como ser membro da melhor comunidade de reflexão de todo o YouTube. Aqui nós temos conteúdos adicionais dos membros. São dois vídeos por semana, terças e quintas. Então clique nesse botão e veja como você ter acesso a esse programa de membresia que é o melhor de todo o YouTube político. E eu quero mostrar para vocês que o Bolsonaro já falou para os seus apoiadores que a PEC do voto impresso deve ser derrotada em uma derrota acachapante, como nós já estávamos prevendo desde hoje de manhã. O presidente Bolsonaro admitiu hoje uma possível derrota da PEC do voto impresso, que deve ser colocada em votação pelo plenário nessa semana na Câmara dos Deputados. Em entrevista à rádio Brado, Bolsonaro falou que sem acordo a ideia não vai prosperar. O que ele está querendo dizer? Que ele não vai passar nenhum tipo de emenda ou nenhum tipo de pichulé ou coisa do tipo para que a PEC fosse aprovada. Mas o que ele queria mesmo é que essa PEC demorasse para ser aprovada e a gente já vai chegar lá. Calma, calma, calma. Ele também voltou a fazer acusações sem provas ao presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, dizendo que ele apavorou parlamentares para barrar o avanço do voto impresso. O Lira vai chamar para plenário, mas se não tiver uma negociação antes, um acordo vai ser derrotada a proposta, porque o Barroso apavorou alguns parlamentares. Mentira, não apavorou ninguém. O próprio Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil, não quer que essa PEC seja aprovada. E ele e o Arthur Lira armaram ali contra Bolsonaro para que essa PEC fosse ao plenário, fosse derrotada de um modo acachapante e humilhante. E Bolsonaro parasse, para o Bolsonaro parar com essa história de atacar ministros do TSE e o sistema eleitoral brasileiro. E tem parlamentar que deve alguma coisa na justiça, deve no Supremo. Então Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento fazer reunião com lideranças e praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. Papagaiada do Bolsonaro. O que nós temos que entender é aquilo que a gente sabe no canal. Bolsonaro nunca teve interesse nesse voto impresso. Nunca teve. O que ele queria é provocar confusão. Ele precisa, a todo momento, de um instrumento de fustigação. E finalmente mais pessoas perceberam isso. O Miguel Reale, que foi um dos autores do pedido de impeachment contra a Dilma, falou que o Bolsonaro fabrica as crises. Ele quer essas crises. É a política do confronto. E ele não queria que o voto impresso fosse para o plenário, porque quanto mais essa votação demorasse, mais ele poderia fustigar o sistema eleitoral, mais ele poderia fustigar o Barroso e as instituições. E é interessante isso nesse momento, porque uma coisa que o Bolsonaro sabe fazer é pautar a imprensa. Quando ele era deputado federal, ele já pautava, aparecendo no CQC, no Super Pop, uma vez por semana ali para um espaço ilimitado. Agora que ele é presidente, então, fica muito mais fácil. E ele quer tirar a atenção da CPI. E isso ele fez. A primeira semana da volta do recesso foi muito dividida entre as atenções na CPI e as confusões que eram criadas pelo presidente da república. Então o Bolsonaro tem essa capacidade. E quanto mais tempo se alongasse a votação do voto impresso, mais tempo o Bolsonaro poderia ficar atacando as instituições, atacando o Barroso e causando toda essa confusão. Por isso que hoje ele se reuniu com o Arthur Lira e solicitou que a PEC fosse adiada, que a votação fosse adiada. Mas isso não vai acontecer, porque já cansou todo mundo. É mais uma derrota para o Bolsonaro e o próprio já admite. Possivelmente essa história de atacar Barroso, atacar o STF e as instituições eleitorais vai perdurar por mais um pouquinho de tempo. Isso com toda certeza. Até que o Bolsonaro acabe elaborando a próxima confusão que ele sempre faz. Não podemos nos esquecer disso. Bolsonaro é um homem que vive na base da confusão. Ele vive no confronto. Não tem história de golpe, não tem tomada de poder à força, não tem nada disso. Nada disso. Nada disso. Bolsonaro repete agora como presidente as mesmas estratégias eleitorais que ele já adotava nos anos 80, quando ele foi eleito a primeira vez vereador do Rio de Janeiro e depois, a cada dois anos, disputando uma eleição e vencendo. Seja ele como deputado ou a esposa nos primeiros mandatos como vereadora, substituindo a cadeira dele em Bolsonaro. e depois os filhos, como deputados ou vereadores, no caso o Carlúcio. Sempre foi assim, sempre vai ser. E não achem que esse vai ser o último embate de Bolsonaro contra as instituições. Porque não vai. E também não esperem que ele vai abaixar a cabeça para o Centrão agora com a derrota. Porque ele também não vai. Se Ciro Nogueira acredita que vai poder domesticar Bolsonaro, é um erro enorme do Ciro Nogueira. O maior erro da vida de Ciro depois de ter demitido, exonerado, Denise Rocha, a furacão da CPI. Que para o nosso deleite, e somos eternamente gratos a Ciro Nogueira, ela acabou entrando para o panteão das celebridades nacionais participando da Fazenda. E esse vai ser, claro, claro, nós temos que falar da furacão da CPI lá no programa de membros. Então clique no botão, venha ser membro da comunidade de reflexão. E esse assunto de votação em plenário do voto impresso vai ser encerrado nessa semana. Só resta a gente saber qual vai ser a votação e quem vai votar contra o voto impresso. Porque aqueles que votarem contra o voto impresso já possuem aí uma predisposiçãozinha para votar no impeachment. Clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profileo, e também no Twitter, arroba Profileo Oficial. Clique no botão de gostei.